Nerds, o curso Introdução à Pintura Digital estará com 40% de desconto no período da Black Friday, mas serão cupons limitados, então pra você aproveitar essa promoção, assina o seu e-mail em palavraned.com.br que você vai receber isso antes de todo mundo, um dia antes você vai poder aproveitar essa promoção. São 9 horas de conteúdo aí, mostrando dois métodos de pintura, fundamentos de luz e sombra, e também todas as ferramentas importantes do Photoshop pra fazer esse tipo de pintura digital. Aproveita aí a promoção, galera, não perde, valeu! Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos desenhar a segunda forma do céu, um dos melhores vilões aí de Dragon Ball Z. e hoje eu quero ver aqui com vocês algumas ideias que vêm na minha cabeça sobre as decisões do autor e como que os personagens, na verdade, se encaixam nisso. Então, é um papo muito louco, a gente vai, pouquinho a pouquinho, chegando no céu, mais lá pro final desse papo maluco. Então, vamos nessa, galera! Algo que eu acho muito interessante na análise de qualquer história é que a gente pode pensar, não somente naquele mundo fictício que foi criado e nas suas regras e contextos, mas também nos bastidores, né, aquilo que rola pro trás, dentro da cabeça do autor, que é muitas vezes mais determinante sobre o que acontece ou não acontece numa história do que, digamos, as ações dos personagens em si. E, por exemplo, né, por que que tal personagem é sempre mais forte e derrota todos os inimigos? Ora, ele é o personagem principal, né? Então, essa é uma decisão do autor e ela é soberana e define como a história acontece. Vocês talvez saibam que, pra mim, essa é a verdadeira fonte de poder do Saitama de One Punch Man. Não é algo relacionado àquele mundo fictício dos heróis e dos monstros, mas é algo fora dele. O autor que define que esse será o personagem mais forte de todos. E essa é a grande paródia, a maior crítica de One Punch Man, é de onde vem o poder, ora, vem da decisão do autor de que esse poder exista. Eu quero que tenha, então é assim que vai ser. Tanto é assim que existe um termo, pessoal, que eu não conhecia, que se chama RETCOM. E a união de duas palavras, né, Retroactive Continuity, ou Recontinuidade Retroativa, é quando quem escreve a história decide mudar algum fato já estabelecido pra poder acomodar, talvez, uma nova história, novos personagens ou novos eventos ali pra que tudo se encaixe direitinho. Então, nem mesmo o passado existe num mundo fictício. O passado também tá passível de alterações. E aí que no futuro eles vão falar, não, não, mas esse não era o guerreiro mais forte, tinha um outro guerreiro mais forte, e na verdade aquele planeta não era o único planeta, e na verdade aquilo não era o único aquilo. Então, sempre tem como voltar atrás e reescrever a história também. O que importa é o que o autor faz. O universo de verdade, as suas regras, é secundário. O universo existe também pra acomodar essas expectativas dos fãs, né? A história não tá ali só para os personagens, ela tá também pra todo mundo que assiste aquela história. E se a mesma coisa for mostrada duas vezes, pode ser sem graça, e se for muito diferente, pode ser mal aceito. E aí que eu gosto bastante do Cell, porque ele só foi montado dessa maneira pelos desafios de se igualar, ou até mesmo superar, o vilão anterior, que nós também desenhamos aqui no canal, o Frieza. Eu creio que o Frieza foi a primeira vez que um vilão passou por tantos estágios de transformação e ficando cada vez mais forte a cada uma delas, né? O que eu achei muito interessante é que o conceito de assumir uma forma diferente pra liberar mais poder foi apresentado pra nós. Já tinha antes, né? Mas nunca daquela maneira. Eu acho que a primeira grande transformação que a gente pode pensar são os Saiyajins que, quando ainda tivessem cauda, né? Podem se transformar num macacão gigante ao ver a luz da lua. Antes que você me diga que Guilherme não é um macaco gigante, é o O-Zaru. Ora, O é grande, Zaru é Saru, que é macaco. Então o nome é macaco gigante. Sim, senhor. Ou macaco grande. Macaco grande? Macaco grande é uma... Aqui não é um macaco grande, né? Aqui não é um macaco muito grande. Então, é basicamente um lobisomem, né? Só que um gorilhomem. E se você parar pra pensar, até mesmo o Mestre Kami, né? Quando ele ficava todo musculoso, ele tava passando ali por uma espécie de transformação pra liberar mais poder também. E próximo ali da saga do Frieza, né? Já tem o Soldado Zarbon, que também foi bastante importante pra gente lembrar desse conceito de que há espécies alienígenas que podem se transformar e ficar mais forte com essas transformações. Ainda assim, as transformações consecutivas de vários níveis do Frieza foram extremamente marcantes e acabariam por criar quase que um modelo para os próximos grandes vilões de Dragon Ball. Esse conceito de mudar e ficar mais forte ficou tão central que até mesmo o Goku faz parte disso quando ele se torna um super Saiyajin, que é algo que vai além das técnicas e do esforço do Goku, né? Não é que nem o Kaioken, que ele ganha uma aura vermelha e ele amplia o seu poder, né? Não é uma técnica, é algo que vem de dentro e que libera esse poder incrível. Eu acho muito interessante também que no caso do Frieza, ele tinha as transformações não era pra liberar poder, mas era pra conter o poder dele, né? Pra que ele pudesse controlar tudo isso de forma mais simples, porque ele era tão forte que ele precisava criar ali uns firewalls, né? De tanto poder assim, ele criava aquelas camadas e camadas de transformações pra ele ficar cada vez mais compacto, né? Por isso que eu acho que a primeira versão dele é tão pequena, né? Ele é um Frieza de bolso. Porém, né? O Frieza, apesar de tudo isso interessante que ele acabou criando, ele se transformava inclusive na sua forma final, pelo menos era a forma final dele na época, né? Na saga do Frieza ele já não ficava de outras cores. Mas era só um pouco, né? Pra fazer charme, né? Parece que tem bastante atenção. Poucos tiveram o privilégio de ver a minha forma final. Ele é uma diva, né? Tanto que muito do que ele faz em todos aqueles episódios é brincar com os personagens. Ele não tava lutando de verdade, pelo menos não até o Goku chegar. Ele tava só ali se divertindo com o terror das pessoas. Acho que isso que fazia o Frieza também ser um personagem muito legal. Além das suas transformações, era o jeito que ele usava a noção de ter poder, né? Ele não só era um cara muito forte, ele sabia que ele era muito forte. Ele se considerava o indivíduo, né? O ser mais forte do universo. Então o Frieza tem toda essa curva, né? De ascensão. Você vai vendo como ele é um cara que se enxerga, né? Que se enxerga como o rei do mundo. E ele vai caindo numa... Perdendo o controle, perdendo a noção, perdendo a força, né? Por causa do Goku conseguir desafiar ele de tantas formas. Porém, algo que eu vi elogiarem no Cell é que as transformações dele foram mais merecidas, né? Ele teve que absorver os androids pra poder assumir a sua forma perfeita. E pra cada uma dessas absorções foram vários episódios. Foram mil tretas com Vegeta, com Trunks e com todos os outros que estavam nessa temporada, né? E nesse ponto eu concordo, né? Por mais que a segunda versão do Cell seja meio Brutamontes. Eu gostava bastante da primeira que tinha aquele apelo legal, né? Como se fosse um ETzão mesmo, né? Ele era mais sorrateiro, ele era mais... De qualquer forma, essa é uma transformação que tem muito mais significado com uma história do que eu acho todas as transformações do Frieza que ele fazia porque ele queria, né? Aqui não. Ele tem que merecer a sua transformação. Ele tem que fazer algo para absorver esse poder e poder, né? Tornar-se mais forte. Nesse ponto, eu acho, sim, que o Cell supera o Frieza, né? Ele traz possibilidades muito melhores pra construção de histórias e contextos do que essas daí. E agora que a gente já falou desse Cell também, hein? Dessa ideia de absorver pessoas, olha só, né? A gente foi da ideia de transformações consecutivas que deixam o vilão cada vez mais forte pra a ideia de que absorções podem levar a essas transformações. E a gente chega no Majin Buu, né? Que finalmente foi aquele personagem que realmente engoliu um monte de gente por toda a sua história, né? Tanto que a primeira versão que a gente tem contato com ele, que é aquele Buu gordinho, ele já tinha ali também um pouquinho de um outro cara, né? De um senhor caiu lá de um outro planeta, de outro pedaço da galáxia, sei lá de onde ficava aquele cara, que era todo gordinho, todo fofo, e apesar dele ter se tornado um ser mais forte, né? Do que o Buu tradicional, ele ficou diluído, né? Ele ficou diluído em toda aquela personalidade dele. Muita gente me corrigiu também no vídeo do Cell, porque eu disse que o Kid Buu era a versão mais forte do Majin Buu, e na minha cabeça era mesmo, né? Porque eu lembrava, pelo menos muito claramente, dos senhores Kaiô, né? Dos Kaioshins lá, conversando entre si e falando Nossa, esse aí agora, agora que soltou tudo, vai ficar mais problemático ainda. E parece que problemática é a verdadeira palavra, né? Parece que eu comecei a pesquisar, né? Porque eu tinha muito claro na minha cabeça que o Kid Buu era o mais forte. E existe um debate gigantesco na internet ainda sobre qual é a versão mais forte do Buu e tudo isso. Eu achei muito interessante que eu não sabia que tinha todo esse debate por aí. Mas, em essência, o que eu lembrava era deles conversando que o Buu, sem a influência de todas as pessoas que ele já absorveu, né? Sem a influência das bondades dessas pessoas também, ele tava livre pra ser aquela maldade pura. E é por isso que ele era o Buu mais forte, o Buu mais problemático, né? Mas parece que problemático é a verdadeira palavra aqui pra isso. Tanto que na tradução, esse é um termo que passou por boas dificuldades, né? Tanto no anime, quanto no mangá, quanto na versão brasileira, na versão americana, né? Porque parece que no original, em japonês, eles usam uma palavra mesmo que significa problemático, trabalhoso. E esse Kid Buu é a versão mais trabalhosa, né? É a versão que vai dar mais treta pra todo mundo resolver. Porque os outros Buus, você ainda tinha como dar um jeito, talvez de alguma outra forma ali, eu não sei. Mas obrigado aí a todo mundo que me corrigiu. Realmente, o Kid Buu não é o oponente mais forte, mas com certeza é o mais formidável deles. E esse é o nosso desenho do céu, pessoal. No próximo, vamos trazer aí, quem sabe, a versão completa dele, a versão perfeita do céu. Eu acho que vai ser muito maneiro. É isso daí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho